Aqui é o rei do Aquest, aqui é um exército. A lei de Tharia. Essa aqui é a lei de Tharia, essa é a rainha da aliança. O Hortar. O grifo do Hortar. Mendive. Mendive. O Hortar. Coisa bizarra, que isso não é coisa não feia. Isso eu não sei o que é. Garona, de novo. Reinos de Azeroth. Esse lugar lindo, essa cidade linda. Uma sala linda. Vamos ver o Hortar.